Olá meu aluno, professor Isaías de volta com mais uma disciplina do dia 4 de novembro, essa disciplina de ciências. Ciências nós vamos ver magnetismo, capítulo 11 do seu livro didático módulo 4, que é mesmo magnetismo, é o conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou a refusão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas. É ele que permite explicar a atração que os ímãs produzem sobre os metais. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem ao fenômeno magnético. Muito bem, vamos pensar aqui. Todos vocês conhecem um ímã, não conhece? Ele é um magnetismo, por quê? Existem alguns elementos, alguns objetos que o ímã atrai e outros objetos que ele não atrai. Quando ele atrai é porque ele está com o fenômeno magnético ativo. E quando ele não atrai é porque aquele outro objeto não é compatível isso. Então você tem um ímã, ele vai atrair tudo que é de metal. Ele vai atrair o clipe, a chave de ferro também vai atrair. Então tem tudo isso, certo? Então é isso que é o magnetismo, certo? Muito bem, você agora vai copiar nesse texto, copiar esse texto para mim no seu caderno, certo? Falando o que é magnetismo. Muito bem, certo? É isso que eu quero. E que você vá lá no seu livro didático e faça a leitura da página 200, que está falando. Ó, os ímãs são objetos comuns em nosso dia a dia. Suas propriedades são tão interessantes que até os superpoderes dos personagens da ficção científica estão relacionados às propriedades do ímã. O magneto é um desses personagens. Ele é capaz de movimentar objetos metade sem tocá-los. Então, se você pegar uma moeda, por exemplo, pegue uma moeda. Aí você pega um ímã e uma moeda. Você coloca um ímã em cima da mesa ou vice-versa. Coloca a moeda em cima da mesa e o ímã aqui embaixo. Você faz movimentar a moeda sem você tocar na moeda. Através do ímã. O ímã vai puxando e a moeda vai andando. Tenta fazer esse exercício aí na sua casa. Pega um pedaço de ímã e verifica. Põe uma moeda, um clipe, uma chave em cima da mesa. O ímã embaixo. Você pode passear ali com o ímã embaixo da mesa. Você pode rodar a mesa toda com aquela moeda ou aqueles clipes que não vão ter problema. Certinho? Muito bem. Agora, número um. pesquise e escreva no seu caderno. O que é magnetismo natural? O que gera o magnetismo e o que é campo magnético? São três questões que você vai pesquisar. As respostas são curtas. Então, o que é magnetismo natural? É isso, isso, isso. O que gera magnetismo? Isso. O que é campo magnético? Isso. É uma pesquisa. Certinho? Ok? Beleza, então. Faça com capricho. Batizar para que assim possamos conectar, colocar no seu cronograma as suas atividades e a sua presença. Um grande beijo e até a próxima aula.